Item de número 22, é o processo 48.500.001978.2015-79. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Energiza Tocantins, ETO, em face do despacho número 1992, de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, com vistas ao cancelamento das determinações impostas em decorrência de fiscalização que verificou o procedimento de coleta, apuração, registro e armazenamento dos indicadores de continuidade do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica. Relator, diretor Revy Barros dos Santos, informe que para o item há um pedido de sustentação oral. No período de 14 a 18 de setembro de 2015, foi realizada a fiscalização na Energiza Tocantins, com o objetivo de verificar os procedimentos de coleta, apuração, registro, armazenamento e informação dos indicadores de continuidade do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica, assim como averiguar o cálculo dos valores correspondentes às compensações por violação dos limites de continuidade individual, com base no que dispõe o PRODIST e os termos da resolução autorizativa 4.463, de 17 de dezembro de 2013, a qual autoriza a ETO a destinar para a realização de reinvestimentos na área de concessão e recursos de compensações por violação dos limites de qualidades referente à continuidade de serviço de distribuição do que trata o item 5.11 da secção 8.2 do PRODIST até a sua próxima revisão tarifária. E como resultado dessa fiscalização, foi emitido o termo de notificação, o de 0195, de 2015, que encaminhou o relatório de fiscalização RF 0186 da SFE, contendo seis constatações e duas determinações. A ETO, por meio de correspondência Energiza VPR ANEL 001-2016, em 22 de janeiro de 2016, apresentou sua manifestação ao termo de notificação. Após análise da manifestação, a Suprema Intendência de Fiscalização de Serviços, SFE, decidiu pela emissão do termo de arquivamento, o de número 063, em 2016, e o 0195, considerando o artigo 12º da Resolução Autorizativa 4.463, que estabeleceu um regime excepcional de sanções regulatórias a ser aplicada a CELTINS, agora Energiza Tocantins, contemplando caráter exclusivamente orientativo e ou barra determinativo, sem imposição de penalidades das ações fiscalizadoras, cujos termos de notificação sejam emitidos durante o período da intervenção. Por meio do despacho de número 1.992, em 27 de janeiro de 2016, a SFE decidiu pela manutenção das determinações D1 e D2, constantes do relatório de fiscalização 0186, e modificadas na exposição de motivos para o termo de arquivamento 063, 2015, após análise detalhada da manifestação da ETO. Por meio da correspondência Energiza T.O. VPR Anel 047, em 9 de agosto de 2016, a ETO encaminhou o recurso administrativo ao despacho 1992, solicitando o cancelamento das citadas determinações. Em 9 de agosto de 2016, por meio da carta Energiza T.O. VPR Anel 047, a ETO apresentou o recurso administrativo em face do despacho 1992, e em 28 de novembro de 2016, a SFE emitiu nota técnica 192 de 2016, na qual avaliou o pleito da recorrente e recomendou o não provimento do recurso, mantendo a obrigatoriedade do cumprimento das determinações D1 e D2, acima referidas. Em 6 de dezembro de 2016, o processo de ser ministro do Ido é o relatório. Convido o Sr. Job Figueiredo Alves, representante da Energiza Tocantins, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Como a leitura do voto pelo doutor Reire já apresentou para todos, nós estamos tratando de um termo de notificação da ANEL, em cima da apuração dos indicadores de continuidade da CELTINS, no ano de 2014, depois, a partir de abril de 2014, virou a Energiza Tocantins, com a nossa entrada na empresa. Era um período que nós passávamos por aquele regime especial de sanções. Portanto, o termo de notificação acabou arquivado, mas ele continha duas determinações de recálculo dos indicadores e das compensações que deveriam ser revertidas para obrigações especiais. Esse processo correu ao longo dos anos de 2015 e finalizou com o arquivamento em 2016. Nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre as duas determinações que foram deliberadas pela SFE e que fazem parte do nosso recurso a esta agência para que sejam canceladas. A primeira determinação diz respeito a uma constatação feita pela área de fiscalização da ANEL de que o cômputo da ocorrência emergencial estava se dando naquelas oportunidades em que o conhecimento que a empresa tinha da interrupção se dava por meio do seu canal de teleatendimento. Portanto, quando o consumidor nos ligava e reportava uma falta de energia, o atendente concretizava o atendimento e disparava a ocorrência emergencial. Portanto, o início da contagem do tempo de interrupção se dava naquele apertar de botões do atendente finalizando o atendimento. O que a fiscalização indicou é que seria mais adequado que o tempo de interrupção começasse a contar do início da chamada telefônica e não do final. Embora a distribuidora tivesse feito alguns questionamentos acerca desse procedimento, porque muitos desses atendimentos não se confirmam, na conversa que o atendente tem com o consumidor se constata às vezes que não é um caso de falta de energia ou que é um problema de falha interna, a distribuidora resolveu acatar essa orientação da SFE e tomou as providências no sentido de corrigir essa forma de computar as ocorrências. É importante lembrar que esse tempo, o impacto dele é muito pequeno. Nós estamos falando ali de alguma coisa de um, dois, três minutos, que é o tempo que nós gastamos para localizar aquele consumidor e registrar a sua solicitação. cumpre destacar também que a parcela mais significativa de indicadores de continuidade é formada por aquelas grandes interrupções que automaticamente o sistema de monitoramento, o SCADA, ele já identifica e já garante que aquela grande interrupção tenha o seu cômputo exatamente no momento que o sistema lá para o nosso operador no centro de operação indica a falta de energia. Ou seja, entendemos que essa é uma divergência que será corrigida, mas que o impacto dela é muito pequeno no recalco dos indicadores. Mas não é um impacto pequeno para a gente ter que processar todo o ano de 2014 promovendo esse tipo de ajuste. Nós vamos ter que entrar nas ligações, vamos ter que averiguar esse tempo, recalcular os indicadores sobre um ano que já está fechado. Nós entendemos que é, para a distribuidora, uma providência de um trabalho muito grande e o nosso pleito é que essa determinação, uma vez que já foi acatado e já foi retificado a forma de considerar a ocorrência, que isso seja considerado por parte da ANEL. A segunda determinação associada a esse termo de notificação que foi arquivado diz respeito àqueles casos de interrupção em situação de emergência, que é um tema velho conhecido dessa diretoria. Nós estivemos com o doutor Reive à época que a ANEL discutiu a mudança desse regramento. O doutor Reive lembra das discussões tidas com os representantes das distribuidoras, com a Abrad, e naquela oportunidade, em 2015, não em 2014, nós estamos falando de expurgos que a distribuidora realizou em 2014, quando chegou lá em 2015, a ANEL, ela reviu esse modelo e adotou um único critério objetivo para evitar subjetividades no tipo de expulgo que vinha sendo conduzido pelas distribuidoras. No caso da Tocantins, o que foi observado pela fiscalização? Três expurgos por situação de emergência que a distribuidora agiu como outras distribuidoras no país agiam no passado e que podiam ou não ser aceitos pela equipe de fiscalização, a depender da lógica que conduziu aquele trabalho feito pela ANEL. No caso da Tocantins, quais foram esses três episódios? O primeiro foi um incêndio em ônibus que afetou a rede e o corpo de bombeiro impediu a distribuidora de chegar até a rede para fazer o trabalho enquanto não houvesse segurança no local. Ou seja, nós estamos indo aqui àquele tipo de expulgo que era muito característico à época, que era por determinação de autoridade. o corpo de bombeiro que impedia você de ir lá ou o corpo de bombeiro que pedia para você desligar uma subestação porque alguém a invadiu. O outro caso de expulgo foi um de vandalismo feito numa subestação de energia. Também outro caso característico à época de muitos expulgos que foram conduzidos. E um terceiro caso, uma queda de árvore dentro de uma propriedade terceira que a gente não tinha como acessar, aquilo caiu sobre a rede e a distribuidora fez o expulgo por entender que aquilo ali era algo que a distribuidora não tinha como gerenciar e acabou acontecendo. Importante lembrar, como eu disse no início, que essa sistemática já foi toda alterada. A NEL fez uma consulta pública em 2013, uma audiência em 2014. A NEL reconheceu que o problema era complexo, requeria uma consolidação de entendimento, que era necessário definir, buscar uma definição mais objetiva e que os critérios tinham que estabelecer algo que impedisse a utilização pelas distribuidoras daqueles conceitos de caso fortuito ou força maior. Lembrando, esse caso da Tocantins se deu antes desse regulamento que ele restou consolidado em junho de 2015 através da resolução normativa 664 que estabeleceu aquele critério matemático do limite pelo indicador CHI. Portanto, verifica-se que a distribuidora observou as determinações regulatórias vigentes à época, fez expurgos dentro de um conceito de caso fortuito ou força maior que muitas distribuidoras utilizaram naquela época. Portanto, a manutenção dessas determinações do termo de notificação que foi arquivado traria para a distribuidora a necessidade de um grande esforço por parte das equipes, mas sem observação de resultados práticos relevantes. Cumpre lembrar que esses ajustes seja na questão do start do tempo de interrupção ou do novo critério da situação de emergência, isso já foi conduzido pela distribuidora. Entendemos que hoje a distribuidora está muito imbuída da sua mirada para frente, de melhorar os seus serviços, de atender os desafios que nós temos na área de concessão nesse instante que nós estamos vivendo. A gente ter que voltar a 2014 vai nos obrigar a tirar a gente do trabalho que hoje está sendo desenvolvido para corrigir esse passado com um trabalho enorme com um efeito pequeno. Por isso, o nosso pedido para a ANEL é que considere o arquivamento integral do termo de notificação, embora haja da nossa parte o reconhecimento pelo trabalho que a equipe de fiscalização conduziu naquela distribuidora à época. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Trata-se de recurso em face de espaço da SFE que efetou determinações relacionadas à apuração de indicadores de continuidade de distribuição de energia elétrica. Por se tratar de termo de notificação emitido durante o período de intervenção administrativa prevista na Lei 12.767, de 2012, deve ser dado o caráter educativo e orientativo ao presente processo punitivo nos termos da resolução autorizativa 4.463, de 2003, que aprovou o plano de recuperação e autorizou o regime excepcional de sanções regulatórias. E aqui cabe deixar claro que o regime excepcional de sanções regulatórias não isenta a concessionária do cumprimento das normas setoriais e das determinações da agência. No caso de compensações, ela apenas permitiu que a distribuidora destinasse os recursos das compensações por violações dos limites de qualidade referentes à continuidade do serviço para a realização de investimentos na área de concessão sem a remuneração tarifária. Então, assim, por considerar que as determinações da área de fiscalização são legítimas, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso com a manutenção do despacho recorrido. trata-se da apreciação de recurso administrativo interposto pela Energisa Tocantins em face do despacho 1992-2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, com vistas ao cancelamento das determinações impostas em decorrência de fiscalização que verificou irregularidades no procedimento de coleta, de apuração, de registro e armazenamento dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, com a finalidade de averiguar a correta apuração dos indicadores de continuidade individuais, foram consultadas todas as interrupções programadas e não programadas no ano 2014, que afetaram as unidades consumidoras da amostra. A fiscalização apurou que cerca de 31% das unidades consumidoras apresentavam indicadores divergentes daqueles informados pela ETO. Dada a constatação acima, a SFA determinou que a ETO deverá corrigir as irregularidades encontradas na coleta, o registro e armazenamento das interrupções e recalcular os indicadores de continuidade coletiva e individuais para todas as unidades consumidoras de sua área de concessão, levando em conta apenas que o início da interrupção deve ser considerado como início da ligação, pois nos casos em que esta for a primeira informação disponível para a interrupção, deverá ainda verificar se houve transgressão dos limites individuais e depositar as devidas compensações financeiras na conta de obrigações vinculadas, informando esses valores da SFA em até 180 dias. Constatou também a SFA que em 2014 a ETO expurgou para efeito de cálculos indicadores de continuidade e interrupções ocorridas por falhas internas nas relações da unidade consumidora, situação de emergência ocorridas em dia crítico e aquelas oriundas de atuação de esquema de alívio de carga solicitado pelo INS. Por isso, a SFA determinou que a distribuidora deverá corrigir as irregularidades constatadas nos expurgos indevidamente realizados e recalcular os indicadores de continuidade coletivos individuais para todas as unidades de consumidores de concessão e, igualmente, verificar se houve transgressão dos limites e depositários devido às compensações financeiras na conta de obrigações vinculadas informando esses valores a SFA em até 180 dias. Ocorre que o artigo segundo da resolução 4.463 de 17 de dezembro de 2013 estabeleceu um regime excepcional de sanções regulatórias a ser aplicado dentre outras concessionárias a CELTINS agora a Energiza Tocantins tal regime contempla que os termos de notificação emitidos durante o período de intervenção terão caráter exclusivamente orientativo e ou barra determinativo sem imposição de penalidades. Sob a orientação desse comando regulatório a SFA decidiu pelo arquivamento do TN não estará no processo administrativo punitivo decorrente da não conformidade identificada na ação fiscalizadora. Entretanto, a SFA emitiu o despacho em 1992 2016 determinando o cumprimento pela ETO das determinações explicitadas no relatório de fiscalização de 0186 parte integrante do termo notificação 0195 de 17 de dezembro de 2015 modificadas na exposição de motivos para termo de arquivamento e acima reproduzidas. Observe que o termo de arquivamento 0193 procedeu a uma rigorosa avaliação dos argumentos apresentados pela ETO em sua manifestação ao termo notificação 0195 agora em seu recurso ao despacho de 1992 a concessionária se limita a reapresentar argumentos já enfrentados sem apresentar qualquer fato que motive a revisão da decisão por parte da SFE. Compulsando o extenso TA não encontro nas motivações e argumentos qualquer reparo que motive a revisão da posição e decisão da SFE. Por fim, ressalto que o regime excepcional de sanções regulatórias não eximiu a ETO de fazer compensações por descumprimento dos limites para os indicadores de continuidade apenas autorizou a destinar os recursos que antes eram destinados diretamente aos consumidores afetados item 5.11 da secção 8.2 do PRODIST a realização de reinvestimentos na área de concessão e desse modo a correta apuração das interrupções nos expulgos dos indicadores e dos valores de compensação são uma obrigação a qual a distribuidora está submetida durante todo o período. Com relação à sustentação oral acho que o fato das considerações apresentadas na sustentação de que o impacto é muito pequeno o fato de ser grande médio ou pequeno isso não enseja uma desobrigação da distribuidora em fazer cumprir a determinação. Um outro aspecto que é importante é que em relação aos expurgos isso foi bastante discutido conforme foi apresentado na sustentação oral e evidentemente que esses expurgos percebam que todos os expurgos que apresentados com relação ao vandalismo com relação à queda de árvore tudo faz parte do risco do negócio da distribuição e evidentemente quando nós fizemos aquela reavaliação simplesmente a gente tinha um determinado valor de horas que ficaria como se fosse de uma franquia da distribuidora nós aumentamos isso esse aumento se deu basicamente em função de uma avaliação estatística de todas as distribuidoras do país como um todo principalmente naqueles casos de região crítica isso foi evidentemente consolidado mas o fato desse novo regulamento ter sido editado isso não significa dizer que aqueles casos anteriores devam ser reconsiderados portanto entendo que a avaliação feita e a decisão tomada pela SFE no momento é o que nós estamos encaminhando dentro dos postos que constam o processo 48.500 019-78-2015 de 79 eu volto por conhecer do recurso interposto pela Energiza Tocantins ETO em fato do despacho de 1992-2016 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade a SFE com vista ao cancelamento das determinações impostas em decorrência da fiscalização que verificou o procedimento de coleta apuração registra armazenamento dos indicadores de continuidade de serviço distribuição de energia elétrica para no mérito negar o provimento e manter integralmente a decisão da SFE exarada no despacho de 1992-27 de julho de 2016 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também acompanho o relator eu voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza Tocantins em fato do despacho 1992-2016 lavrado pela SFE com vistas ao cancelamento das determinações impostas em decorrência de fiscalização que verificou o procedimento de coleta apuração registro e armazenamento dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica para no mérito negar-lhe provimento e manter integralmente a decisão da SFE exarada por meio do despacho 1992-2016 próximo item a SFE